o salve rapaziada beleza como que vocês estão espero que vocês estejam bem bom rapaziada tô no s a aqui para quem não sabe s a é o servidor avançado se esse vídeo aqui estou gravando apenas no celular não tô utilizando a câmera aí normalmente o bs tô fazendo um vídeo vamos dizer assim que raiz vou mostrar para vocês rapaziada como está a beatriz tá beatriz é o próximo atirador que vai lançar se eu não tiver enganado vai ser dia 19 quando lançar no servidor brasileiro eu vou fazer um vídeo a vocês beleza então a beatriz está aqui ela tá com uma entrada nova então essa daqui é a entrada dela eu gostei muito achei particularmente ficou muito boa a entrada está sensacional a arte também já está finalizada né tá bem da hora pelo menos eu gostei muito as habilidades também mudou vou mostrar para vocês o que mudou nela aí no campo de batalha no momento dessa gravação não tem nenhuma skin mas provavelmente vai vir uma skin linha básica é que é que por provavelmente só vai mudar ali a cor né então vamos estar jogando aqui uma partida clássica com os bots porque é servidor avançado no servidor avançado a o ping fica no 300 porque o servidor da indonésia então não tem como jogar a clássica que fica muito lagado né fica bem zoado vamos estar jogando uma partida aqui com ela para ver o dano o emblema que eu tenho aqui nessa conta aqui tá no nível 30 você pode ver que não tem muita coisa ali só dá um adicional de ghp então vou estar utilizando esse emblema mesmo vou jogar de flash porque é uma DC então pode jogar de flash ou batismo assim como eu podia ter pegado ao caçar para mim fazer a jungle né para mim formar de algo mais rápido mas beleza vamos formar um pouco com ela e mostrar a o poder dela né esse daqui é o mapa aparentemente tá um pouco mais escuro tá o mapa pelo menos na minha impressão mudou um pouco mapa aqui né não sei se vocês conseguem ver uma coisa também que mudou na na Beatriz foi o seguinte nossa todo mundo no o outro cara sai daqui é uma coisa que mudou nela né você pode ver que ela não tem mais 4 habilidade e sim agora ela tem um botão do lado do retornar ali aonde ela pode trocar a arma dela aqui eu tô com um rifle deixa eu ver aqui minha build fazer primeiro botinha deixa eu formar aqui ó a primeira que eu tô de eu tô de eu tô de não percam eu mate isso aqui rapaziada deixa eu flechar senão a line não me mata cara deixa eu ver qual que é a outra arma que eu tô aqui beleza aqui eu tô de canhãozinho é um canhãozinho da daninhar então isso aqui é interessante ó o canhãozinho aqui eu gostei né essa daqui é uma bazuquinha vamos dizer assim a bazuquinha eu gostei ah eu acho que isso aqui é considerado ataque eu acho que o roubo de vida vai ser interessante tá vamos fazer o roubo de vida primeiro fazer a bota e depois fazer a garra de rar acho que já vai ser interessante acho que a habilidade vai funcionar né isso aqui é para considerar ataque básico tranquilo a primeira habilidade aqui causa dano né causa dano em ar então eu particularmente gostei tá a do dano aqui tá um dano tá um dano legal não tá um dano muito baixo não lembrando que quando você dá o bet você reseta as balas então eu tenho aqui as opções né aqui no botão de baixo lado retornar são minhas armas eu posso trocar ali o rifle pela sniper e posso trocar ali né o canhãozinho que eu tava jogando nessa vamos dizer um lança-granada essa lança-granada pela pistolinha caso eu queira né caso não você pode ficar só com uma habilidade então agora agora eu tô com a sniper ó a sniper tá com dano legal nossa tá muito legal cara ela pode ver que tá batendo bem né e aí a ultimate eu errei cabe errando a útil ali é mas o que o que rapaziada o dano aumentou bastante né o dano aumentou bastante no nível 4 ou um hit tá batendo 1.000 então vamos dizer que é até bastante coisa né e agora minha outra habilidade é deixa eu ver aqui o que que é não essa daqui eu já estava com essa daqui né já estava com essa daqui então tem que esperar um pouco que isso pode deixa eu trocar só e essa balita aqui ó quero trocar essa daqui Ah tá beleza é isso então confirmar deixa eu ver se você coloquei certo né Ah tá essa daqui é o canhão tem que gravar o nome das armas né porque senão você acaba pegando a mesma arma Ah e essa daqui é horrível você pode ver que foi 16 segundos ali 16 segundos eu vou tentar colocar as outras armas agora tá faltando uma arma mostrei três armas tá faltando a 12 tá faltando a 12 então tá beleza lembrando que quando você tá no meio da trocação de estar na trocação ali não tem como você trocar trocar não tem como você trocar de arma né é cara eu acho que a 12 é porque a 12 tá aqui só que eu não consegui mudar ela né e a primeira é sniper e as armas lá de cima acho que a 12 essa daqui rapaziada tá agora agora deu certo tá beleza vamos ver aqui deixa eu trocar aqui é agora sim ó agora a 12 tá aqui ó ó ó tá legal dano hein rapaziada o dano tá legal hein eu pensei que ela ia vir bem fraca né para falar o papo reto para vocês porque quando quando ela lançou eu acabei jogando uma gameplay eu achei que o dano dela estava bem baixo mas o pessoal já já melhorou isso em pessoal já melhorou isso e também interessante também interessante cara e deixa eu ver lá embaixo lá deixou aquele gank o que eu acho que é um ataque básico está funcionando nossa é mas eu fui de base e aí deixa eu formar o top lá vou usar a build padrão acho que a build padrão vai funcionar então tem essas habilidades rapaziada tem essas habilidades e vamos ver aqui e a 12 tá bem forte né a 12 sem encostar no cara fica bem interessante sem que eu só partindo o cara aqui dá o tiro de 12 causa muito dano causa muito dano essa 12 eu gostei gostei rapaziada a 12 tá interessante eu acho que eu vou usar talvez a 12 e o canhãozinho então porque a sniper eu não gostei muito né então vou usar o canhãozinho aqui eu acho que eu não coloquei o canhão tá acabei deixando a sniper e a bala eu esqueço que a para você colocar não é a parte de baixo e sim a parte de cima tá o que fica na sua arma é a parte que fica em cima e não a parte que fica embaixo e deixa eu mostrar aqui a sniper também tá com dano legal né deixa eu ver aqui a distância a balita acho que essa ultimate de sniper poderia ser um pouquinho mais forte cara sei lá poderia ser um pouquinho mais forte tá vamos lá vamos colocar aqui agora o kit que eu vou usar na briga não na verdade é a parte azul tá rapaziada a parte azul é a parte que vai ficar realmente não é a parte de cima não falei coisa errada então eu quero ficar ali é que eu tinha deixado na parte de cima que eu queria usar né ó agora sim é esse aqui é o kit que eu vou usar ó acho que esse kit aqui é muito bom cara essa habilidade aqui é muito boa e acho que essa daqui a sniper é muito top ó você pode ver que já tá com a velocidade de ataque muito bacana e aqui não não é essa habilidade não rapaziada não coloquei a certa ainda calma eu tenho que colocar 12 agora vou colocar 12 falta 4 segundos só vou mudar 12 agora tá beleza eu sei que essa aqui não é então colocar a 12 que essa daqui né agora sim que está formado é eu vou usar isso daqui então você pode se confundir um pouco aí igual eu confundi né no início ali para selecionar as habilidade acho que uma bota boa é uma bota de cold out é uma bota melhor é e também um item de cold out pode fazer talvez até um machado ou um ataque de caça o ataque de caça também vai ser interessante para que é para você usar a habilidade 1 toda hora a habilidade 2 né na verdade habilidade 2 a resetar ó ó para você ver olha agora como que é bom rapaziada olha como que é bom cara olha que da hora então ela tá muito boa cara eu pensei que ele ia vir bem zoada para falar o papo reto para vocês né eu pensei que ele ia vir muito zoada cara mas ela tá muito boa e tá muito boa esse negócio aqui com lentidão que vai ficar muito broken porque tipo vai dar lentidão em área né e lentidão em área maravilha cara e olha aqui o dano aqui ó aqui é a ult né nossa a ult tá muito bonita também só que eu tenho nada vamos soltar uma ult aqui para vocês verem a ult né soltar saúde aqui primeiro e aí o que vamos matar aqui vamos matar aqui vamos soltar outra ult vamos soltar outra ult aqui deixa eu mudar aqui uma ult aqui ó olha o dano da ult lá que da hora muito dano muito dano e quando você é que você consegue jogar muito nossa acho que ela vai ser forte hein ah eu não sei se ela vai vir gratuitamente né rapaziada e eu acabei fazendo aí o ataque ó de caça é mas tá bem da hora cara tá bem da hora eu acho que esse aqui é o kit que eu vou usar tá clã e esse dano e essa ult meite esse ultimate da dessa versão aqui é muito boa cara tipo você vai conseguir segurar tranquilo aqui ó e aí eu consegui segurar tranquilo tranquilo você também pode jogar conversão com a versão sniper né a versão sniper com a versão sniper também vai ser boa cara porque você pode jogar com um dano um dano próximo né e um dano mais de longe que é sniper mas eu tô gostando dela cara silenciei os botes ali mano esse gasto dash recarrega automático ó tranquilo aqui hein vamos tentar matar os cara lá os cara não estão no mid vou matar o bot aí a gente puxa lá todo o bot ó aqui rapaziada ó aqui não acertei a ult nem a mas olha a lentidão que dá é mas essa cagura aqui você pode ver que tem um delay na no ataque básico né rapaziada então você pode mirar o ataque básico para ficar mais fácil você acertar cara então vem de você ficar usando a habilidade ali que nem eu tava você pode mirar onde você quer né ó porque senão você vai ficar ali que nem um doido igual eu ali tentando acertar e não acerta ninguém beleza ó então vamos tentar dar um GGzão aqui matar a rubizona lá vamos chegar como rapaziada daquele jeito assim ó ó o dano da 12 tá muito alto cara se você encostar perto do inimigo você vai causar muito dano ó olha o dano olha o dano desse daqui hein acabei morrendo nossa você viu ali como que eu matei o bot tá muito broken rapaziada tá muito broken tá bem da hora agora quando você morre você pode colocar o herói que você quer seguir tá vendo ó que da hora você pode colocar o herói que você quer seguir outra coisa também é o mapa né o mapa eu já falei pra vocês tipo dá pra você arrastar tipo aqui ó tá vendo tipo ah ataque o buff você vai abrir o mapa vai falar assim Mino protege o Lorde vai lá no Lorde lá olha lá tá vendo tipo ataque o Lorde Mino você consegue dar a call ali pro seu time então isso aí mudou o mapa no lado direito ficou melhor tá na minha opinião acho que ficou bem melhor foi tipo mais muito mais tranquilo e eu acho que tá muito mais fácil né você controlar porque o analógico você fica free aí você só arrasta o mapa e manda tipo atacar então é tranquilo vamos soltar aqui uma ult deixa eu já mudar aqui outra ult e agora vamos mudar né vamos mudar aqui as duas armas vamos jogar com as outras armas agora agora né vamos ver aqui ó a sniper não fui tão fã não rapaziada mandando papão reto pra você achei que ó dá uma ult aqui ó foi meia barra mas tipo nada demais ó eu ainda mais eu ainda gostei mais do outro tá eu ainda gostei mais do outro tá eu ainda gostei mais do outro tá ó agora eu tô full o outro kit é bem melhor né o outro kit que eu tava jogando é bem melhor cara pelo menos na minha opinião esse kit aqui é bem melhor eu acho que eu posso fazer o Lord deixa eu correr lá um Lord lá vou chegar dando multada no Lord causa bastante dano né agora a dosa bastante dano é cara eu particularmente gostei eu particularmente gostei vou dar de diante do Lord nossa aqui na TF nossa cara que ridículo clã a ultimate tá muito poderosa a ultimate pra um ADC tá muito forte então essa daqui é a Beatriz tá rapaziada então essa daqui foi as mudanças ela vai chegar finíssima tá vai chegar braba braba eu praticamente curti queria saber a opinião de vocês aí que vocês acharam da nova heroína que está por chegar né dia 19 então você vai tá aí conseguindo jogar com ela beleza espero que você tenha gostado do vídeo deixar aquele like eu agradeço tamo junto fico com Deus forte abraço valeu e falou